E termina hoje em São Paulo o Fórum de Investimentos Brasil 2022. O evento apresenta oportunidades de negócios para investidores em diversos setores do país. Ministros, representantes de bancos, executivos de empresas globais participam do Fórum de Investimentos Brasil 2022. O evento é organizado pela PECS Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Governo Federal. Quem nos conhece bem sabe do que nós, brasileiros, somos capazes. Não é obra do acaso que tenhamos voltado a ser uma das dez maiores economias do mundo. Uma economia com uma base diversificada, um ator de primeira grandeza no mercado internacional de aeronaves, o maior polo automobilístico do hemisfério sul, uma referência global em energias renováveis e em tecnologia agropecuária. A abertura oficial do evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é um país fantástico, fantástico. Ninguém tem o que nós temos. O que falta para nós é tratar a política com responsabilidade. E não podemos dissociar a economia da política. O Fórum de Investimentos Brasil é considerado o maior evento de investimentos da América Latina. O objetivo é discutir o ambiente de negócios e as oportunidades em diferentes setores. E por aqui, os temas discutidos abrangem diversos setores, como agronegócio, infraestrutura, energia e tecnologia da informação. O ministro de Relações Exteriores destacou a importância do Brasil no cenário internacional e falou também sobre o esforço do governo para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Com a aprovação pelo CDE semana passada do roteiro de acessão do Brasil, as tratativas com os membros da organização agora ingressam em etapa de intenso trabalho técnico. Já o ministro da Economia falou que num cenário de crises e instabilidades internacionais, o Brasil desponta como um país sólido para receber investimentos. Lá fora, o mar é turbulento e vai piorar. Agora vamos para o lado bom, que é o Brasil. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje.